Olá aluno, tudo bem? Nós vamos fazer uma aula agora de resolução de exercícios abordando operações entre matrizes. Vamos lembrar que os conteúdos estudados que envolvem operações com matrizes são adição ou subtração entre matrizes, a operação de multiplicação de uma matriz por um escalar e a operação de multiplicação entre matrizes. Para abordar esses temas, nós iniciaremos resolvendo esse exercício que se encontra projetado agora na tela de vocês, onde vocês podem ver que são dadas três matrizes, matrizes A, B e C, e são solicitadas que sejam calculados três itens, onde o primeiro item trata-se do cálculo da seguinte matriz resultante. Quem é a matriz resultante de duas vezes a matriz A menos três vezes a matriz B? Bom, nós vamos calcular aqui agora a matriz resultante da operação entre duas vezes a matriz A menos três vezes a matriz B. Para isso, nós primeiro substituímos a matriz A pela respectiva matriz A e a matriz B pela respectiva matriz B. Dando sequência, nós vamos fazer a operação de multiplicação de uma matriz por um escalar. Lembrando que essa operação é bem coerente, porque basta que a gente multiplique cada elemento da matriz pelo respectivo escalar. Então, fazendo essas operações, nós teremos 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos 7, menos 14 e 2 vezes 4, 8. Operando da mesma forma na segunda matriz, nós vamos ter 3 vezes menos 5, que é menos 15, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15 e 3 vezes menos 6, que vai dar menos 18. Bom, observe que as matrizes resultantes, elas são matrizes que a gente chama de matrizes do mesmo tipo, porque elas possuem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Cada uma delas possui duas linhas e três colunas. Lembrando que, para que a gente faça a operação de adição ou subtração, é imprescindível que as matrizes sejam do mesmo tipo. Então, continuando, fazendo a operação de diferença, ainda de um modo bem intuitivo, basta que a gente calcule a diferença entre cada elemento da primeira matriz e seu respectivo elemento na segunda matriz. no caso, 4 menos, menos 15, 0, menos 9, 6, menos 6, 2, menos 0, menos 14, menos 15, e 8, menos 18. Fazendo essas operações, nós chegamos no resultado, que vai ser 19, menos 9, 0, 2, menos 29, e 26. Obtendo assim a matriz resultado de 2A menos 3B. Observe que a ordem da matriz resultado continua sendo a mesma ordem das matrizes envolvidas na operação. Para o item B dessa questão, nós vamos começar substituindo a matriz A e a matriz C, pelas suas respectivas matrizes A e C, e vamos proceder à multiplicação. Lembrando que a multiplicação entre duas matrizes não segue o formato intuitivo. Isso pode ser verificado olhando o tipo dessas duas matrizes. Apesar das duas serem matrizes retangulares, a gente observa que elas são de tipos diferentes. E a operação de multiplicação entre matrizes começa a gente multiplicando os elementos da primeira linha da primeira matriz pelos elementos da primeira coluna da segunda matriz, formando assim uma combinação linear, onde o elemento resultante vai estar na primeira linha e primeira coluna da matriz resultado. Ou seja, a gente faz 2 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais 3 vezes menos 3. Com isso a gente forma o elemento que vai estar na primeira linha e primeira coluna. Para encontrarmos o elemento que vai estar na primeira linha e segunda coluna, nós multiplicamos a primeira linha da primeira pela segunda coluna da segunda. Ou seja, 2 vezes 3, mais 0 vezes 2, mais 3 vezes 4. E procede de forma análoga para encontrar os elementos que vão compor a segunda linha da matriz resultante. Segunda linha multiplicando pela primeira coluna, 1 vezes 1, mais menos 7, vezes 0, mais 4, vezes menos 3. Segunda linha, pela segunda coluna, nós vamos ter 1 vezes 3, mais menos 7, vezes 2, mais 4, vezes 4. Resolvendo essas operações de combinação linear, a gente já encontra a matriz resultante. Como por exemplo, 2, mais 0, menos 9, nós vamos ter menos 7. 6, mais 12, nós temos 18. 1, menos 12, nós encontramos menos 11. 3, menos 14, dá menos 11. 11, menos 11, mais 16, nós encontramos 5 como resposta. E aqui a matriz resultado, A vezes C. Para multiplicar a matriz C pela matriz A, a gente escreve a matriz C e escreve a matriz A. Note que eu já separei as linhas da matriz C e as colunas da matriz A. O motivo dessa separação é que os elementos serão encontrados multiplicando as linhas da matriz C multiplicando as linhas da matriz C pelas colunas da matriz A. Procedendo o cálculo da mesma forma que foi feita para o item B. Então, nós teremos 1 vezes 2, mais 3, vezes 1. 1 vezes 0, mais 3, vezes menos 7. 1 vezes 3, mais 3, vezes 4. Multiplicamos a primeira linha por cada uma das colunas da matriz A. Multiplicando agora a segunda linha da matriz C por cada uma das colunas da matriz A, nós teremos 0 vezes 2, mais 2, vezes 1. 0 vezes 0, mais 2, vezes menos 7. 0 vezes 3, mais 2, vezes 4. E multiplicando a terceira linha da matriz C por todas as colunas da matriz A, nós teremos menos 3 vezes 2, mais 4, vezes 1. Menos 3, vezes 0, mais 4, vezes 7. Menos 3, vezes 3, mais 4, vezes 4. Fazendo essas operações últimas, a gente chega na matriz resultante, que vai ser 2 mais 3, 5. 0 mais 2, 2. menos 6, menos 6, mais 4. Menos 2. 0, menos 21. Menos 21. 0, menos 14. Menos 14. 0, menos 28. Menos 28. 3, mais 12. 15. 0, mais 8. 8. E menos 9. Mais 16. Nós teremos 7. Então, aqui, nós temos a matriz resultante da multiplicação da matriz C pela matriz A. Analisando esses dois itens, o item B e o item C, nós chegamos em duas conclusões importantes que envolvem a multiplicação de matriz. A primeira conclusão é a seguinte. Note que, na primeira multiplicação, a matriz A é uma matriz que possui duas linhas e três colunas. Então, é uma matriz do tipo 2x3. E a matriz B é uma matriz do tipo 3x2, porque ela possui três linhas e duas colunas. Para que a multiplicação entre matrizes possa ocorrer, nós precisamos de que, obrigatoriamente, o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. E, além do mais, a matriz resultante, ela possui o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda, como você pode verificar aqui, que a matriz resultante é uma matriz do tipo 2x2. Ainda analisando essa questão do número de linhas e colunas, você pode notar que a matriz C é uma matriz do tipo 3x2, porque ela possui três linhas e duas colunas, e a matriz A é do tipo 2x3. Então, a condição mínima estabelecida para a multiplicação é satisfeita, porque nós temos que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E, novamente, observe que a matriz resultante possui o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Com essa última observação, a gente conclui que a multiplicação de duas matrizes, elas não são comutativas, porque você pode observar que o resultado obtido pela multiplicação de A por C e o resultado obtido pela multiplicação de C por A por A são resultados distintos. Então, a lei da comutatividade não vale para a multiplicação entre matrizes. Vamos fazer a resolução dessa questão que se encontra projetada agora em sua tela. Trata-se de um exercício de aplicação, onde o corpo textual diz basicamente que uma indústria para a fabricação de caminhões, ela necessita de rodas e eixos, com quantidades específicas para cada um dos modelos fabricados. Como você pode verificar na primeira tabela, são fabricados três modelos, modelos A, B e C, e, enquanto se registrado, quantos eixos e quantas rodas utilizam cada um desses modelos. E existe uma segunda tabela, onde é apresentada a previsão do número de eixos e rodas que serão usadas em janeiro e fevereiro. A ideia é a seguinte, utilizando multiplicação matricial, como que a gente pode determinar o número de rodas e o número de eixos que vai ser utilizado em cada mês? Bom, a questão pode ser respondida quando você pega a primeira tabela e transforma ela em matriz, uma matriz do tipo 2x3, lembrando que as colunas, elas evidenciam quais são os modelos, modelo A, modelo B e modelo C, e as linhas indicam para a gente, a primeira, o número de eixos, e a segunda, o número de rodas. A segunda matriz, nós temos as colunas relacionando os meses, janeiro e fevereiro, e as linhas indicando o número de eixos e rodas que cada modelo vai utilizar a cada mês. Bom, note que utilizando essas matrizes, nós podemos pensar no cálculo da multiplicação. Porque nós temos que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda. E quando eu multiplicar na primeira matriz os modelos, cada um desses modelos, pelas quantidades fabricadas em cada mês, eu vou construir a próxima matriz, que vai ficar do tipo 2x30, mais 3x25, mais 4x20, multiplicando a primeira linha pela segunda coluna, 2x20, 3x18, 4x15, multiplicando a segunda linha pela primeira coluna, 4x30, mais 6x25, mais 8x20, segunda linha e segunda coluna, 4x20, 6x18, mais 8x15. fazendo esses cálculos, o primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna da matriz resultante vai ser o 215, resolvendo essas operações, resolvendo essa operação, a gente encontra 154, fazendo essa próxima operação, nós temos 430 e resolvendo a próxima nós teremos 308. Essa matriz, ela fornece para a gente o número de rodas e o número de eixos que serão usados em cada mês. Para isso, basta que você observe que você multiplicou modelo associado a mês, ou seja, no mês de janeiro serão necessárias para janeiro, serão necessárias 215 eixos e 430 rodas, são os elementos que se encontram na primeira coluna. E para fevereiro, nós trabalharemos com os elementos que contêm na segunda coluna, onde apresenta para a gente 154 eixos e 308 rodas, satisfazendo assim o que a questão propõe. calcular o número de eixos e rodas que serão usados em cada mês, através da multiplicação entre matrizes.